Olá, galera! Estamos de volta aqui para mais um vídeo especialíssimo, eu com a minha cremosíssima Fernanda Schmultz do canal Sugar Rush. Olá! E estamos aqui porque nós assistimos Era Uma Vez Deadpool, que para os que não sabem, é basicamente o relançamento de Deadpool 2 para os cinemas, só que com uma classificação PG-13, então ele foi editado, tirado muitas coisas e algumas coisas a mais. E nós assistimos e estamos fazendo esse vídeo pela segunda vez, porque é a primeira vez, simplesmente, essa lapela... Filha da mãe! Filha da puta! Desgraçada! Fã do Michael Bay! Putz! Mas tá ficando bom que você tava falando palavrão e eu tava falando a versão PG-13, a gente tá quase fazendo uma metalinguagem com o filme aqui. Exato, eu falei o maior palavrão de todos agora. O quê? Fã do Michael Bay? Mas enfim, enfim, a gente já gravaram tudo, ficou lindo e maravilhoso o vídeo original, mas a coisa aqui não funcionou. A lapela não funcionou, ficou só um chiado bizarro e é bizarro porque logo antes a gente fez um vídeo de teste se a lapela está bokeia ou ela está bokeia. Ela simplesmente resolveu não funcionar. Ela resolveu trollar a gente. Pois é. Mas enfim... Ela achou que a gente podia fazer melhor. Exato. Let's. O que é muito curioso porque nesse ano o único vídeo que eu tive que gravar de novo, por problemas de lapela, que na verdade é aquilo que é a bateria, então eu entendi qual era o problema, mas foi o Deadpool 2, a crítica de Deadpool 2, fui eu gravando de novo. Deadpool é zoeiro. É zoeiro e amaldiçoou nossos vídeos. E bizarro porque a gente falou bem o Deadpool. Falamos, porque essa é a questão. Nós dois, eu e ela, a gente adora Deadpool 2. Curiosamente... Foi oficialmente um dos melhores filmes do ano pra mim. E curiosamente é um dos nossos filmes de casal. Ah, sim. A gente cita as referências. O tempo inteiro. A gente... Estranamente românticos usando falas do Deadpool tentando dar uns pegas no Colossus ou no Cable e é maravilhoso. É não, isso não tem, não era o momento dele. Isso não tem por motivos de... É, essas coisas mais pesadas foram tiradas. Não, não tem. Mas tem... Então já é um ponto positivo para o filme. Então a gente vai falar que se vale a pena ou não assistir essa nova versão de Deadpool 2. A grande piada do filme é que essa é a versão natalina pra toda a família de Deadpool 2. Porque Deadpool é um filme família, não sei o que é. Exatamente. Agora é literalmente filme família. Então a ideia do filme que eles adicionaram é que o Deadpool, ele sequestrou o Fred Savage dos Anos Incríveis e da Princesa Prometida. Recriou o cenário da Princesa Prometida lá no quarto dele, lá do avô que lia a historinha pra ele. Amarrou o Fred Savage pelas pernas e agora vai forçar ele a contar a versão família do Deadpool 2. Então, ao longo do Deadpool 2 que a gente já conhece, vão tendo esses pequenos interlúdios do Deadpool com o Fred Savage, que são realmente muito engraçados. Maravilhosos, maravilhosos. É bom que você tá lá assistindo o filme e de repente tem um corte brusco e eles dois comentando o que eles acabaram de assistir. E algumas coisas muito boas. É tipo uma grande piada, é a maior piada que Deadpool já fez nos cinemas. É um filme inteiro baseado em uma piada. É uma piada. Não é nenhuma coisa nova isso de fazer relançamento de filmes, talvez com uma nova classificação. É uma coisa que aconteceu, por exemplo, na época lá em 77 com os embalos do Sábado à Noite, que foi um filme de classificação R para maiores. Mas como foi de um tremendo sucesso e o John Travolta e tudo mais, eles relançaram em PG3 e depois. Mas isso era uma coisa que fazia mais sentido numa época onde relançamentos de cinema eram mais comuns porque... Não tinha home video. Não tinha home video. Então, acho que a grande questão é o quanto esse filme se justifica estando no cinema e não só como uma outra versão de DVD engraçadinha. Tipo o Super Dupercut que foi lançado por dois meses. É, que relançaram essa versão estendida do Deadpool 2 e o ponto é que ele se justifica... Motor? Não! Mas... Adoro essas paradas que são super aleatórias no vídeo. Mas a ideia é que nos Estados Unidos tem a campanha do Fudge Cancer, que como agora é PG3, é o Fudge Cancer, que a cada ingresso comprado lá nos Estados Unidos, um dólar vai para essa fundação para combater o câncer. O que é belo e moral. E fofo. E fofo. Tem super poderes, mas antes ele só tinha câncer em estágio avançado. E ele continua tendo o super câncer, só que ele está sempre... Só que ele agora tem o super câncer. Ele tem o super câncer, só que ele está sempre regenerando o super câncer. Exato. Do Wild Cancer. Mas no Brasil isso não vai rolar, aparentemente isso é complexo de fazer. Eu estou até surpreso que esse filme passou no Brasil. A gente ficou chocado quando a gente recebeu a visão também, que a gente nem sabia que iam lançar aqui. Eu achei realmente que fosse ser uma campanha de Natal só nos Estados Unidos e que fosse sair em DVD aqui como uma versão extra. É curioso que dessa forma o filme Deadpool está quase que intencionalmente querendo virar tipo um Blade Runner da vida, que é um filme que tem várias versões. Na real, se eu fosse indicar outra versão, eu recomendo mais que você veja a Super Dupercut, que é a versão estendida. Mas a nossa favorita ainda é a versão do cinema. Na verdade, a gente ainda acha a versão do cinema melhor, porque a Super Dupercut tem algumas piadas alternativas, que a gente prefere a versão que eles escolheram no cinema. Algumas das piadas que eles incluíram demoram demais e quebram um pouco o ritmo. Mas tem algumas coisas maravilhosas, tipo a abertura, que é muito melhor. É muito legal, eles estenderam a cena de luta dele lá. A cena lá da sauna ficou muito foda. Eles dão uma luta de um plano só, ficar rodando em torno do Deadpool, é muito bem feita. A nossa preferida estendida é a cena do Deadpool com o Colossus, quando ele salva ele. No final do filme, que tem diferença sexual, que tipo... Você acha que não tem mais o que fazer, que aquilo não já é bizarro. Gente, não acaba nunca. O Deadpool começa a fazer a tesourinha, ele faz o... Gente, só acaba quando ele literalmente abaixa pra tentar apagar um... O Colossus, aí o Colossus começou a dar piada, tipo... Chega, é muito bom. Vamos combinar que a gente tem que primeiro parar o fanático, não é mesmo? Depois a gente se pega. A gente recomenda mais a Super Duper Cut. Que é essa versão, no caso, porque eu ainda acho a versão do cinema legal. Essa versão, realmente é legal ver as cenas do Fred Savage. São bacanas mesmo. São bacanas. Eu acho que a melhor coisa que eu posso dizer é o seguinte. O filme não tá mentindo. A gente sabe o que é. É um relançamento de Deadpool 2 numa outra edição. Então você não tá sendo enganado quanto ao que é o filme. Se você gosta muito de Deadpool 2, quer a chance de vê-lo de novo no cinema, mas com algumas coisas diferentes, é perfeitamente válido. Eu fiquei muito feliz de ter visto de novo, nós dois. Mas se você não faz outra questão, não é muito fã de Deadpool, então nesse caso, não se sinta obrigado. Você realmente não tá perdendo nada demais. É, assim, além dessas piadas que eles claramente usaram de várias versões diferentes que eles filmaram na época, dá pra ver que algumas cenas específicas, eles regravaram algumas falas de novo, tirando algumas coisas meio polêmicas e substituindo por coisas mais leves. É claro, tipo... É pouquíssima coisa. E o resto, as cenas principais de luta, eles só reeditaram. Então, tem algumas coisas que a gente achou que ficou com um ritmo meio ruim. Tipo, toda aquela sequência final, porque eles não podiam mostrar muita coisa. Tanto grande, tipo, a luta do fanático com o Colossus tá super cortada. Super cortada. Até algumas coisas que me marcaram bastante na primeira versão, que são bastante sangrentas. Tipo aquela cena que o Deadpool toma um tiro na mão e a arma atravessa ele. Aí, em real, não faz sentido. Tipo, em real, só toma o tiro e não... Tipo, ele toma o tiro, mas não atravessa nada. Aí, ele segura a arma e não faz sentido nenhum, tipo... A cena que ele cai também quando ele e o Cable são jogados pra fora da prisão, que ele fala o... Na cena seguinte, né? Aquele rock meets bottom, que ele... Na cena seguinte, ele tá com a cabeça meio lixada ainda aqui. Que o amigo dele, que eu sempre esqueço o nome, fala... Weasel, o fuinha. É, então, parece que você tá... Parece que você... Que ele tá querendo fazer a sua cabeça de um cinzeiro. Continua a piada ali, só que parece que eles não editaram. Porque a cabeça da de puta normal. Porque não tem isso na versão nova. É, e aí, obviamente, todos os palavrões, exceto o shit. Que shit pode... Uma cota de shit, você pode falar. Só que você fala o shit, você fala... Muitos shit, uma hora vira... É, é, é. Mas... Ele até faz uma piada legal com o Bip. É, eles fazem o Bip e com a ideia que... É... Tem um... Porque a ideia é que o filme PG3 tem direito a um fuck, mas não tem ele fuck no filme. Não? Eu não lembro. Em algum momento eles falaram fuck? Ah, não lembro. Tá aí, não lembro. É, eu acho que não. Até o... Dentro do filme, o único fuck que eu lembro que eles bliparam foi o do Colossus no final, quando ele fala fuck, eles colocaram o Bip em cima. Ah, eles colocaram o Bip. De certa forma, eu acho até que o filme... Ele podia ter ido um pouquinho mais longe com essa ideia... A ideia absurda de ser o Deadpool PG3. E sei lá... É... Já que é uma grande zoeira o filme, inventa formas mais criativas e absurdas de censurar a violência. Tipo... Pois é. Coloca cachorrinhos fofos na frente do sangue. Pois é. Coloca coisas... Seria uma coisa... Uma vibe mais Deadpool. Coisas mais zoeiras mesmo. Zoeira. Tipo, se auto-zoando. Já que já é essa grande piada, eu acho que eles perderam a ideia... Que aí parece que o filme tá só não editado direito ainda, que ele não tá finalizado. É como se realmente tivessem feito uma versão PG3 da tipo... De cara. Nunca tivesse a versão R. Então eu acho isso até um desperdício. Dá pra ir mais longe. Eu acho nem que é tanto isso. Eu acho que algumas partes que são necessárias nas cenas de violência... Não estariam ali se fosse PG3. A cena do tiro na mão, por exemplo, não estaria ali. Eles achariam uma outra forma PG3 de fazer o Deadpool conseguir chegar no caminhão. Sim, sim, sim. Mas eu acho que... A cena também que ele tá fingindo que ele tá parando todas as balas com o tiro. Você sabe o que tá acontecendo na versão R, porque as balas estão saindo pelas costas dele. Mas ainda faz sentido, porque quando ele para de fazer, você ainda vê que tá toda furada a roupa dele. Mas não é tão engraçado. Não é tão engraçado. Na hora você não vê. Depois que termina a piada, você vê. Porque aquela piada funciona antes, durante e depois. Mas ainda faz sentido. Não ficou nonsense que nem a cena da... É, não, mas a cena do tiro na mão realmente não faz sentido. E o Deadpool, full in the pool, eles censuraram o pintinho de criança dele. É, putz, eles botaram uns pixelzinhos de torcidas ali. Mas eu acho que dá pra aproveitar a oportunidade pra ser mais absurdo ainda com a ideia. Até porque eu não sei se esse filme tá testando águas, talvez, pra ver como encaixaria no futuro, já que tá rolando a compra da Fox. Como seria um Deadpool aparecendo num filme dos Vingadores, que aí seria PG-13. Que aí ele teria que ser PG-13. Eu não sei se vocês tão testando águas pra ver qual seria a recepção do público, talvez. E ao mesmo tempo aproveitar um cash grabzinho rápido, que o filme é um cash grabzinho rápido, mas é aquilo que eu falei, você sabe no que você tá se metendo. Então não é como se o filme estivesse mentindo pra você. Mas ao mesmo tempo, se você não fizer tanta questão, não quiser gastar o dinheiro vendo de novo... Vale ver a versão super dupercut. Veja super dupercut. Ou então, espera quando chegar essa versão em home video, você pode comprar, ou você pode... Alugar. Alugar ou achar em locadoras do Jack Sparrow. Aí você aproveita e faz uma doação pra uma fundação contra o câncer. Faz mais sentido. Faz sentido. Você é uma boa pessoa e eu acho que eu não vejo nada de errado nisso. O Deadpool apoiaria. Fudge cancer. Fudge cancer, mother... Mother's... Bucker. Mother's blonkers. É isso, mas você tem que inventar palavras. Mas então é basicamente isso, pessoas. Eu acho que não temos mais o que falar, porque nós dois já falamos sobre Deadpool 2. Já. Você pode, inclusive, ver as nossas críticas de Deadpool 2. Deixaremos os links aqui na descrição, se você quer saber o que a gente achou for real a mais do filme, né? Mas até lá, galera. Eu vejo vocês na próxima e até mais. E... É tão difícil ir embora. Eu não quero deixar vocês, caras. The Academy is watching. The Academy is watching. Bem, enquanto estamos aqui, eu gostaria de falar algumas palavras. Rebuceteio. Caralhinhos voadores. Mononucleose. Papá, can you hear me? Papá, can you find me in... The night? É que explained. Amor vamos aoper do filme. Caralhinhos voadores. Não cliquei no ficção. Vai se esqueça. ήra. Tem.